Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear na Clínica Núcleos. No vídeo de hoje eu apresento um trecho do webinar O papel da medicina nuclear no fluxo diagnóstico da amiloidose cardíaca, onde o doutor Leandro Valli, cardiologista clínico e intervencionista, comenta sobre o subdiagnóstico dessa doença. Fique bem e até uma próxima! Uma coisa que eu só gostaria, na verdade, de reforçar algumas coisas, como ele disse bem, a amiloidose cardíaca está deixando de ser rara. Isso aí, a certeza que ele compartilha essa ideia comigo, não é porque está se tornando mais frequente, está se tornando mais diagnosticado. Ele deu alguns exemplos que ele deu agora há pouquinho, um paciente de 60 e poucos anos com uma hipertrofia ventricular, sem uma etiologia aparente. Há muito pouco tempo não seria investigado, ou seja, trataria clinicamente e tocaria o barco dessa maneira. E agora não, eu fui lá, fez a imunofixação, fez a eratoforese, enfim, fez o freelight, vai lá, vai para a centilografia com pirofosfato. Então, a gente tem visto que realmente ela, como ele bem disse, é uma patologia, uma doença, uma condição que é muito menos rara do que se imaginava anteriormente. As pacientes com inflação de injeção preservada, ICFEP, 13 a 14% dos pacientes, de todas as ICFEPs, têm aminoidose cardíaca. Os pacientes submetidos à troca valvara órtica, de estenose aórtica, de 9 a 12% têm aminoidose cardíaca. Os pacientes submetidos à TAV, implante transcutâneo de válvula órtica, percutâneo, 16% têm... Então, assim, não é um número irrisório. Então, realmente, nos livros, certamente, daqui a pouco está se mudando isso aí, que não é uma doença rara. Era uma doença absurdamente subdiagnosticada, e agora a gente está tendo cada vez mais recursos, mais condição de avaliar isso. A gente fica feliz de saber... A gente tem alguns casos, por exemplo, aqui em Brasília, enquanto estava em São Paulo, tinha um acesso um pouco melhor, mas em Brasília, até pouco tempo, a gente não tinha uma opção de pirofosfato aqui. E aí, agora, estou sabendo que há... Não há muito tempo, mas, enfim, em tempo hábil, a gente está tendo agora com a núcleos e a disposição pirofosfato, então ajudou demais. A gente tem alguns pacientes que isso aí muda completamente o tratamento, pode ajudar de maneira importante isso aí, principalmente quando os exames laboratoriais, de pesquisa de hemorfixação, eventualmente não fecham o diagnóstico, fica naquela dúvida se a doença hematológica, mas para o AL, em relação à TTR, ou, se não é nem a TTR, descartou-se a AL, está na dúvida de a TTR, mas, enfim, pode ser algum outro fenótipo parecido, que acaba não precisando de tratamento específico também. Então é isso. Legenda Adriana Zanotto